Bom galerinha, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês como está configurando as cenas e as fontes no gravador de tela OBS Studio, tá ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você vai estar executando aqui, vai estar abrindo o seu OBS, tá ok? Aqui em cenas, eu já estou com 3 cenas criadas, tá? Essa daqui é a padrão que eu costumo estar usando, tá? Essa aqui é a padrão que eu costumo estar usando, tá ok? É essa de cima, que eu costumo estar usando, tá? Mas eu tenho essa outra aqui, que é para jogos, tá? Essa aqui eu fiz exclusivamente para estar fazendo esse vídeo tutorial para vocês. Aqui em cena, vocês vão aqui, nesse botãozinho de mais, adicionar, ou aqui nessa parte preta mesmo, botão direito do mouse, adicionar, que também vai fazer a mesma função, tá ok? No caso, vai aqui, ó. Aí vai te pedir para você botar uma cena, eu botei aqui já cena 1, não vou botar de novo, já está pronta, tá? Aí beleza, sua cena está pronta. Aí o que você vai fazer nessa primeira cena, tá? O que você vai fazer nessa primeira cena? Eu, por exemplo, coloquei a imagem, ó. Minha cena 1, ó. Você pode ver que essa borda aqui está marcando a minha cena 1. Minha cena 1 é essa imagem de fundo do PUBG, tá? Aí você vai dar, no caso, vai apertar o botão de mais, imagem, tá ok? E aí você vai botar aqui, criar nova, ok? Ele vai te botar para você achar a sua imagem, a imagem que você quer colocar aqui, tá ok? Feito isso, colocou sua imagem aqui e tal, beleza. Ah, quero botar mais uma imagem, eu quero botar a logo do meu canal, quero botar a logo do meu canal na minha imagem, tá? Na cena que vai estar passando antes de eu iniciar a minha live, tá? Na cena antes de eu iniciar a minha live. Aí você vai vir aqui e botar mais, vai botar adicionar, imagens, tal. Aí vai escolher a sua próxima imagem. Minha segunda imagem é a logo do meu canal, tá ok? Aqui você vai poder aumentar, diminuir, entendeu? Vai poder aumentar, diminuir essa logozinha. Tá ok? É, vai poder estar colocando ela para qualquer lugar que você queira, dentro aqui da imagem, tá? Ah, quero colocar que eu estou fazendo live stream. Quero colocar que eu estou jogando com o pessoal do Discord. Aí beleza, aí eu botei aqui, ó, live stream. Aí você tem as imagens já salva no seu computador, se não você vai lá no seu navegador e pesquisa as imagens que você quer estar colocando aqui, tá? Ah, adicionar, imagem novamente. Aí eu escolhi a minha imagem de número 3, tá? Minha imagem de número 3 é live stream. Você também vai poder, como eu disse, aumentar, diminuir, tá? Vai poder aumentar, diminuir, botar pra lá, botar pra cá. Eu vou deixar aqui, vai ficar bem chamativo aqui na frente, tá? Pra só poder estar vendo. Feito isso, você já tem a sua cena, já tá com a sua cena montada, tá? Com o fundo, a logo do seu canal e o que você tá fazendo. Que no caso seria, vai ser uma live, tá? Ah, eu quero deixar um recado, Eduardo. Eu quero deixar um recado nessa cena inicial antes do meu vídeo. Show de bola. Show de bola, você vai poder estar fazendo aqui como eu. Botar uma... É... Um texto rolando aqui, ó. Pra que a pessoa possa estar lendo, entendeu? E isso daqui também vai estar ajudando a pessoa a... A tá... Às vezes tá se inscrevendo no seu canal. Ela vai estar aqui, vai estar olhando, pô... Vou me inscrever nesse canal, pô... Esse canal tem conteúdo que eu gosto, tá? Que você vai deixar aqui uma mensagem, entendeu? Você vai deixar uma mensagem aqui, você pode pedir pra ela se inscrever. Você pode... Mas você não vai simplesmente pedir pra ela se inscrever. Você vai dar um motivo pra ela se inscrever. Pô, se inscreva no canal. Aqui nós temos conteúdo diariamente que não sei o que você quer lá. Fazemos live, fazemos gameplay, etc. Você vai dar um motivo pra ela, entendeu? Você tem que dar um motivo pra ela. A pessoa não vai se inscrever só porque você tá mandando ela se inscrever. Ela vai se inscrever se você der um motivo que agrade ela, tá? Um motivo que ela goste pra ela estar se inscrevendo, tá ok? Então você... Pra fazer esse texto rolando, você vai até aqui... Aí você vai até aqui, ó... Obsoleto, texto, free tip 2. Também vai estar aqui dando ok. Ou vai estar colocando um nome nele, tá? Eu não coloquei, que isso aqui é só pra teste. Você vai poder botar o nome que você quiser. Tá ok? Aí você vai dar ok, tá? Aí ele vai te levar pra esse lugar aqui, ó. Aí você vai estar colocando aqui seu texto. Vai botar aqui e vai escrever seu texto. Vai escrever o que você quer que apareça. Tá vendo? O meu eu escrevi, tal, pra... Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Fazer melhor aqui pra fazer junto com vocês, ó. Deixa eu copiar. Copi. Aí, vamos apagar aqui, ó. Apagar tudo aqui, ó. Eu vou explicar a vocês porquê, ó. Aí você vai estar aqui... Ah, escrevi meu texto. Vou colar aqui, que eu copiei. Pum. Escrevi meu texto. Beleza. Só que o que que acontece, ó. Seja bem-vindo é o início do meu texto, ó. Só que tá colado com o final do meu texto. E eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer? No início do meu texto, eu vou começar a dar espaço. Até que ele fique em um determinado lugar que me agrade. Entendeu? Tipo assim, um saindo e outro iniciando, ó. Por exemplo. Vamos ver se esse aqui... Se esse aqui ficou bom. Tá? Quando que esse texto aqui, ó. Quando ele estiver aqui no final, o outro inicie. Pra não ficar uma coisa colada. Entendeu? Uma coisa colada. Sem término. Entendeu? Vai ter início, meio e fim o seu texto. Entendeu? Vai ter início, meio e fim, ó. Ainda não tá bom. Eu quero que fique... Ó. Eu quero que fique mais espaçado. Ó. Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos esperar ele passar. Tá? Não é uma coisa rápida, galera. Então, vocês vão ter que tá vendo aí, ó. Pra mim poder tá explicando a vocês, tá? De uma forma direita. Porque cada texto vai ser um tamanho. O meu texto foi um tamanho. Então, eu vou ter que dar um espaço determinado. O seu texto vai ser de outro tamanho. Então, você vai ter que dar um espaço também determinado pro seu texto. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Vamos ver, vamos ver. Aí, é aquilo que eu falei. Quando o texto acabar, quando o fim do texto aqui acabar, ó. Tiver saindo, o outro tá iniciando. Eu gosto dessa maneira. Você pode querer dar um espaço menor. Tipo assim, ele tá aqui e já começar a vir. Entendeu? Eu prefiro que quando um finalizar, o outro comece a chegar. Entendeu? Vamos ver se foi. Terminou. Tá. Tá demorando muito. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui, ó. A gente vai diminuir aqui. Pra que a gente possa tá vendo, tá? Pra que a gente possa tá vendo. Se o vídeo... Se encurtou e se ficou do jeito que a gente quer. Ok? Aqui, ó. O que o vídeo vai dizer, ó. Tá terminando onde o outro vai iniciar. Só que o que vai mandar pra gente é aqui, ó. Se quando ele terminar aqui, o outro vai começar aqui. Esse é um processo um pouquinho demorado, tá, gente? Ainda mais pra fazer aqui como vídeo explicativo, tá? Mas, eu vou fazer aqui pra tá podendo ajudar vocês que tão com essa dúvida. Que é deixar um... Uma cena de início pro vídeo de vocês. Pras lives de vocês, tá? Vamos ver se foi. Tá quase terminando. Vamos ver quando o outro iniciar. Terminou. E o outro... Aí. Tirar mais um pouquinho aqui, ó. E eu acho que é... Já vai começar já. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, tá. Vem aqui em cima aqui, ó. Aí você vai em filtros. Tá? Aí você pode ir aqui e mexer também, ó. Em filtros, você pode mexer na rolagem. Tá ok? Aqui em filtros, você pode tá mexendo na rolagem. Deixa eu tá diminuindo isso. Cadê? Aqui, ó. Vamos diminuir. Isso. Agora sim. Aí aqui você pode tá diminuindo a rolagem. Tá? Aí, no caso aqui, você vai tá colocando, ó. Vai na... Vai onde você cria o seu texto. Botão direito. Filtros. Tá? Filtros. E ele vai te levar pra cá. E ele vai te levar pra cá. Olha lá. Terminou e iniciou o outro. Entendeu? Terminou e iniciou o outro. Pra gente ver de uma forma melhor e mais rápida, a gente vai fazer isso que eu disse, ó. Em texto, botão direito do mouse. Filtros. Ele vai te trazer pra cá. Ele vai te trazer pra cá. Deixa eu pegar aqui e botar pra cá pra cima. Vai ficar acima do texto. Cadê? Isso. Isso. Aí. Show. Perfeito. Aí a gente vai fazer o que? Ele vai vir aqui, ó. Zerado, ó. Zero, zero. Texto parado. Entendeu? Vai ficar aqui como texto parado. Aqui você vai tá fazendo o que? Se você quer que ele role pra um lado, você vai botar pra cá, ó. E ele vai tá voltando. Ou se você quer que ele... Aí você vai botar na velocidade. Quanto mais pro final, mais rápido. Tá? Mais rápido. Eu gosto que ele role nesse sentido daqui, ó. E eu gosto de botar... Eu gosto de botar 85, ó. 85. É a velocidade que eu gosto de colocar o vídeo passando, ó. Ele vai tá passando aqui, ó. Vamos ver se o outro vai tá iniciando. Terminou. Iniciou. Entendeu? Dá até pra dar uma melhoradinha, dar uma encurtada nisso, ó. Comi mais umas quatro letrinhas. Agora, quando um terminar, o outro já vai iniciar automático. Beleza? Você já... Feito isso. Fechou. Fechou. Salvou aqui o que você fez, tá? E aí, tá feito o início do seu... Da sua live, tá ok? Ah, Eduardo, quero colocar uma música. Beleza. Você pode tá colocando uma música. Você vai aqui em mais, tá? Vai aqui em mais. Aí você vai botar aqui, ó. Fonte de mídia, tá? A minha já tá aqui, ó. Aí você vai vir aqui e vai tá... Tira... Você vai tá aqui e vai tá dando ok. Ou você vai tá colocando um nome e vai dar ok, pá. Eu vou tá cancelando. A minha fonte de mídia já tá pronta. Já está aqui, ó. Aí é só fazer o que? Dar dois cliques sobre ela, tá? Vou dar dois cliques sobre minha fonte de mídia. Tá ok, ó. Dá dois cliques sobre minha fonte de mídia. Aí ela vai me botar aqui pra me localizar minha fonte de mídia. Minha fonte de mídia tá aqui. Eu baixei a trilha sonora do Pubed. Tá? Aí, ó. Você vem aqui e abrir, tá? Beleza. Feito isso, você vai dar... Não precisa mexer em mais nada aqui, tá? Você vai dar ok. Você pode ver que já iniciou aqui, ó. Fonte de mídia já tá iniciado. Tá ok? Aí você vai vir aqui e vai travar, tá? Pra que ela não saia conforme você for mexendo em outras coisas, ó. Ó. Pra ela não sair conforme você for mexendo em outras coisas. Tá? E tá feita a sua capa. Eu vou gravar um pedacinho aqui, ó. Pra tá mostrando pra vocês, ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu não sei se vai bugar, gente. Eu tô meio que com medo de bugar porque eu tô usando outro gravador pra tá podendo fazer esse vídeo pra vocês. Tá? Mas eu vou tentar aqui, ó. Vamos lá. O som, como vocês estão vendo, tá passando, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma gravação assim aqui rapidinha. Se Deus quiser, não vai bugar. Pelo visto, não bugou. Tá? Bem pequenininha. Pronto. Tá aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí, agora a gente vai vir aqui. É... Mostrar. Tá? E seria essa daqui, ó. Viu? Sua intro com a logo do seu canal. Livestream. Livestream. E o seu vídeo rolando. Tá? Bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. Só pra que vocês possam... Só pra que vocês possam tá vendo. Tá, ok? Então, é isso. A sua cena número 1 está pronta. Que é o início da sua live. Vamos pra 2. Ah! Eu vou fazer uma gameplay. Ah, eu vou fazer... Aí você vai fazer aqui. Vai vir aqui mais. Tá? Aí vai vir aqui como cena. Você bota o nome que você quiser. Eu botei jogo já ali na minha. Por isso eu vou tá cancelando. Tá? Jogo. Tá? Aí você vai tá vindo aqui. E vai tá criando, ó. Captura de entrada de áudio. Só em mais. Aí vai botar aqui, ó. Captura de entrada de áudio. Tá? Ok. Tá? Aí você vai tá escolhendo aqui. O... Coisa aqui, ó. Dois cliques. Ah. Da onde que ele vai tá gravando essa captura de entrada e captura de saída de áudio. Tá? Ok? No meu caso eu deixo no meu headset. Tá? Se você tiver mais algum dispositivo que ele reconheça. Você tem que tomar cuidado. Porque senão você vai fazer um vídeo enorme. Ou o que seja o tamanho. E... Vai sair tudo chiado. Porque ele vai tá reconhecendo o outro. Outro dispositivo. E não o principal que é o que você tá usando. Entendeu? Então fique atento a isso, tá? Tanto na... A... Captura de saída de áudio. Quanto na... A... Captura de entrada de áudio. Tá? Feito isso. Escolheu. Ok. Fechou. Seu áudio tá pronto. Tá? Seu microfone tá pronto. Seu... Alto-falante. Seu fone tá pronto também. Aí agora você vai criar mais uma. Que é o que? A de captura de jogo. Tá ok? Agora você vai criar mais uma. Que é a de captura de jogo. Você vai aqui em mais. Captura de jogo. Aí você vai criar o nome. Ou o que seja. Vai dar ok. Tá? Não tem segredo. Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui. O meu jogo seria esse PUBG. Mas eu... Fechei o jogo aqui. Vou tá abrindo aqui pra vocês. Tá? Vou tá abrindo o jogo aqui pra vocês estarem podendo ver. Deixa eu abrir o joguinho aqui. Deixa eu abrir o jogo. Cadê? 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 PUBG. Vai tá entrando aqui. Vai tá logando. Vai tá dando start. Tá ok? No seu jogo. Vamos esperar ele tá abrindo aqui. O jogo abriu. O jogo tá mutado, tá gente? Eu mutei pra que não atrapalhasse aqui a gravação. Por isso que ele iniciou sem som, tá bom? Ele tá mutado aqui o jogo, tá? Beleza. Feito isso, vamos voltar pro OBS. Tá ok? Como eu já tinha deixado configurado aqui, né? Você criou ele aqui, ó. Pá. Mais. Aí vai. Captura de jogo. Criou. Pá. Beleza. Vai vir aqui, vai dar dois cliques. Vai abrir aqui. Ele vem como padrão. Captura. Capturar qualquer aplicação em tela cheia, tá? Você não quer isso. Porque senão ele vai capturar qualquer coisa que tiver na sua tela. Você quer que ele simplesmente capture o seu jogo. Pra que você possa ter... Você quer mexer em alguma coisa. Por exemplo. Você quer mexer em alguma coisa. Ele vai ficar capturando só o seu jogo lá. Mesmo que seu boneco fique parado. Ah. Meu boneco tá parado porque eu tô fazendo outra coisa no PC. Não importa. Ele só tá capturando o jogo. Você vai tá continuando falando. A live vai continuar normal. Entendeu? Pra que não fique aparecendo essas outras janelas de coisas secundárias que vocês estão falando. Aí você vai ter que fazer o quê? Escolher captura de janela específica, tá? E em janela, vocês vão colocar aqui, ó. Aí já escolheu aqui. Escolhi aqui. E em janela, vocês vão tá escolhendo o executável do jogo. Qual for o jogo ou o que vocês querem que apareça. Pronto. Escolheu. Deu ok. Ele já vai estar aparecendo aqui. Você pode vir aqui, ó. Nesse cadeadinho aqui, ó. E tá fechando pra que não se movimente. Pra que não tenha risco de sair. Ou esbarrar. Ou você dar algum comando aqui. Que possa tá tirando, tá? O jogo aqui da gravação do OBS. Tá ok? Bom, galerinha. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Não tem segredo em criar as cenas. E tá criando as fontes, tá? Você tem N outras coisas que você possa tá fazendo. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu posso tá fazendo outro vídeo. Explicando sobre outros assuntos relacionados, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Deixa aquele like esperto, tá? Não esqueça de ativar o sininho pra que o YouTube possa tá te notificando de mais vídeos como esse. Tá ok? Valeu!